Distribuição Flashstar Santo Antônio Versão Brasileira Lex Cicília 1221 Versão Brasileira Lex Ajuda! Ajuda! Veja lá! 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 Acordem! Acordem! Grande honra! Grande saída em minha casa! Bom dia! Antônio! Antônio! Acordem! Antônio! Acordem! Como se sente? Salvaram a gente, Antônio! Estamos vivos! Quem são essas pessoas de Leto? Estamos na África! Bem, efêndio! Estão aqui! Ainda estamos na África! Não, você não está na África! Está na Sicília Ocidental! Estes mouros trabalham nas terras de Sua Majestade Frederico II nesta província! Na Sicília, senhor! Na Sicília, quiseste trazer-me? Padre! Não, é que... É que... É que... Irmão Antônio... Esteve tão mal de febre... Que... Não conseguimos ir para a África pregar o Evangelho aos mouros! Então... A gente pensou... Vamos para Portugal! Mas depois... A tempestade pegou a gente... Arremessou os dois aqui... Padre! Padre! Padre reverentíssimo! Perdão! O que você está fazendo, Antônio? Eu peguei, Padre! Eu peguei! Eu mudei meu nome... Vesti o hábito de Francisco... Eu procurei... Procurei o martírio... Só... Só para glorificar a mim mesmo... Somente para ser mais orgulhoso... Mais santo, Padre! Mais santo! Agora... Acalme-se, filho... Vamos, levante-se! Diga... Como se chama? De onde você vem? Eu me chamo Antônio, Padre... Mas antes me chamava Fernando... Amava os livros... O estudo... E muitas outras coisas... Lisboa, 1210 Seis anéis, primo... Veja se você consegue melhor... Se o assunto é latim e grego... Eu me retiro... Mas quando tem isso na mão... Não ganha, com certeza... Você viu? Nuno te fez a corte... Não viu que eu olhava para você? É mesmo? É... Bem... Não é tão alto como o Fernando... Mas a cavala não dá mesmo para perceber... Por São Jorge... Pelos olhos da mais bela! É um sinal do destino... Seis anéis... Como você... O rei nos tornará cavaleiros no mesmo dia... E iremos a guerra juntos... Como Orlando e Olivier... Sua vez... Cuidado para não fazer feio como Amancio... Vem comigo, Nuno... Agora vou te mostrar uma coisa... Nunca vista nem por você... Nem por eles... Vem comigo, Nuno... Você não é minha amiga... Mas por quê? Nunca me contou nada do belo Fernando... Quando foi que você lhe deu a fita? Na igreja... À tarde... Depressa! Outro cavaleiro está pronto! Levanta! Martinho... Teu filho Fernando é como você quando era jovem... É tão competente que se torna insolente... Obrigado, majestade. Eu espero por ele e por mim... Que a competência sobrepuje a insolência. Eu também espero. Diga a ele... Que até o dia de São Jorge... O ordenaremos cavaleiro. Nossa! Agora você também homenageia as moças em público. Então não te apaixonam somente a Bíblia e a teologia. O que foi? Você não entendeu? O que significam essas olheiras? A filha de Dom Moriones te faz dois trejeitos... E você passa as noites em torpes pensamentos pecaminosos. Lave a boca antes de falar da Tereza. Ah! Enseio! E ela já te ofereceu uma prenda? Fremeu de paixão quando você derrubou o sarraceno. Sorriu por dica quando você se aproximou e... Vá embora, mestre. Chegou outro apaixonado da bela Tereza. Por que não me contou nada sobre Tereza? Achei que tivesse percebido. E juro que não sabia que você também... Todos sabiam disso. Mas você fingiu não entender. Você ficou com medo como um peixe. Quem disse? Você não disse nada? Então é uma coisa séria. Ela lhe deu uma fita bordada pelas suas alvas mãozinhas. Um penhor do seu amor. Cale-se, Nestor. Não fale! Fale! Não tenha medo. Ele enfrenta de peito aberto somente fantoches de madeira. Os amigos ele apunhala pelas costas como todo covarde traidor. Cuspiu nele. Você viu? Ah, é uma coisa. Olha a cara do Fernando. É por causa da Tereza. Você não sabe o que faz, Dono. Me dê desculpas. Não se preocupe. Agora se beijam e a história acaba. Não peço desculpas a ninguém. Porque eu não tenho medo de lutar com um traidor. Muito bem. É assim? Faça-se respeitar, Nono. Faça-lhe pagar, Fernando. Faça-lhe pagar, Fernando. Força, Fernando. Isso. Levanta a guarda, Fernando. Cuidado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Atinge ele, Nuno. Cuidado. Cuidado. Vem, vem, vem. Reade. Nuno. Não é uma desgraça. Nuno. Fique parado. Fique parado. Não se mexa. Vamos embora. Você não pode ficar aqui. Nós vamos dar um jeito. Vem. Vamos. Venha. Fique tranquilo. Ninguém disse nada. Se faz sempre assim para evitar vinganças. Teu pai já está com Nuno. Fernando. Ele te chamou tantas vezes. Pensamos que tinha acontecido algo com você também, já que vocês estão sempre juntos. Depois nos disseram que você perseguiu aqueles criminosos que os agrediram. não. Não sou eu, Fernando. Não sou eu, Fernando. Não sou eu, Fernando. Sempre juntos. Como Orlando e Oliveira. Eu te imploro, perdoe-me. Perdoe-me. Seja prudente, Fernando. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu disse que foram três ladrões. Eu não disse nada. Fique calado. Tudo bem. Você fez o que era certo. A vida não é nada sem honra. Você me abraçou. Pela primeira vez na sua vida, você me abraçou. Porque feri meu primo. O meu melhor amigo. Fernando. Estou aqui, Nuno. Segura a minha mão. Pronto. Segura mais forte. Eu tenho medo. Mas... Por que está tudo tão escuro? Façamos mais luz. Mais lâmpadas. Rápido. Fernando. Me ajuda. Eu não quero morrer assim. Nuno. Nuno, responde. Nuno. Senhor, eu te imploro do fundo da alma. Salva-o. Se queres uma vida, pegue a minha. E como Abraão pede-me a coisa que mais amo? Tu sabes, não vacilarei. Não trairei o juramento que neste momento estou fazendo. Fernando. Fernando. O Nuno está melhor. Assim que acordou, perguntou para você. Você deve estar contente. No dia de São Jorge, vocês dois serão ordenados cavaleiros juntos. Não, Néstor. Não me tornarei um cavaleiro. Iré para o mosteiro. Iré para o mosteiro. Não, não se sabe. Vamos lá! Vamos lá! Amém. Levante. Quero te olhar nos olhos. Não vim até aqui para te convencer a casar comigo, mas só para perguntar por quê. Por que você me olhou? Por que você falou comigo? E por que me escreveu todos estes bilhetes? Por quê? Por quê? Tereza. Escuta, Tereza. Nunca menti para você. Nunca tentei te enganar. Mas não posso mais te amar. Sinto muito. Sinto muito. Mas nós não podemos mais. Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa, Tereza. Eu fiz uma promessa. E agora preciso mantê-la. Você é tão orgulhoso, Fernando, que não basta pedir perdão por um erro. Tem que pagar com uma vida inteira. Mas tudo bem. Faça o seu grande gesto. Renuncie a tudo. Cuspa no amor. Só tome cuidado para não se arrepender depois. Escute, escute, escute. Por favor, escute. Eu dei minha palavra, Tereza. E agora preciso mantê-la. Você não viu o estado do Nuno naquela cama tão frágil? E eu parecendo tão forte. Os amigos me olhando como se eu fosse um herói. Tudo parecia... parecia tão inútil. Tão sem sentido. Entendi. Marines Could Coimbra Mosteiro Agostiniano A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo, meu rei. Salve o rei! Sua majestade Afonso II! É bom vê-lo, Padre João. Trouxe uma relíquia para meu santo mosteiro. O rei entra no mosteiro a cavalo? Deve mostrar bem a todos que está no comando da igreja portuguesa. Ele e aqueles como você. Assunção Siqueiros. Nuno Costa. Rui Gomes. Fernando Martins. Fernando é recém-chegado, majestade. Dizem que este jovem é muito talentoso, mas também muito inquieto. De qualquer forma, que ele seja bem-vindo. Porque é o Senhor que dirige os passos do homem. E faz com que queira o seu caminho. Salmos 37, 23. É culto esse Martins. Muito bem, Fernando. E então? Te deixo quase cavaleiro e te reencontro quase sacerdote. Com que projetos veio para meu mosteiro preferido em Coimbra? Os meus projetos, majestade, são de estudar e de me ordenar. Louvável intenção. E nada mais? Servir a Deus e a sua igreja. E, sobretudo, ao teu augusto soberano. Os Martins sempre serviram com fidelidade e com honra. A coroa. Muito bem falado. Você respondeu sem responder e fingiu não entender a preocupação e o convite que as palavras de Padre João escondiam. Agora você pode ir. E lembre-se que sempre gostarei de você, como sempre gostei de seu pai. O teu encontro com o rei criou fofocas e invejas. Está olhando? Sim, sim. Falavam de mim? Todos falam de você. Eles... Porque são nobres como você, mas o rei não os dignou de uma conversa pessoal. Aqueles como eu e como o mestre. Porque percebemos que você é mais culto e inteligente do que eles. Mas nos perguntamos de que lado você está. O que você quer dizer? Existe uma carta para o Papa na qual o nosso mestre denuncia tudo aquilo que acontece nesse mosteiro. A corrupção, a dissolução, os negócios com os laicos. Padre Giovanni me pediu para te perguntar se você quer assinar. Não posso julgar aquilo que não conheço. Claro. Não é muito político colocar-se contra o representante religioso do rei. Se o que se quer é fazer carreira na igreja portuguesa. Não, não é isso. Você se engana, Pedro. Não vim para este mosteiro para me tornar um bispo ou um prior, como pensam você e o João. Estou aqui para servir a Deus e procurarei fazer-o da melhor maneira possível. O Nazir quer reconquistar a Espanha e Portugal e todos os cavaleiros do reino. Também aqueles da França, da Itália e da Alemanha se preparam. Vamos, anda. Tira isso. Joga fora este livro. Trouxe para você um cavalo de batalha. Mandei afiar todas as suas armas. Coloquei também... Não, pai. Não partirei para a guerra. Eu prometi. Servirei a Cristo. Mas, combatendo os mouros, você não serve a Cristo? Vou servi-lo com a palavra. Que muitas vezes é mais forte do que a espada. Mas e os teus amigos? E o nosso nome? Entendi. Está com medo. Tio. Vamos, Nuno. Vamos embora. Eu acreditava ter um filho homem. No entanto, minha esposa gerou uma mulher que treme ao ver as cimitarras. Mas o rei terá assim mesmo um Martim no campo de batalha. Pai. Fernando. Pai. O que quer fazer? Combater no teu lugar. Covarde. Uma carta para você. Menina nobre. Para servir a Deus da melhor maneira possível. Querido Fernando, não entenda esta minha carta como uma tentativa de forçar os muros do propósito e do mosteiro no qual você quis se enclausurar. Te escrevo porque não consigo me conformar ao ver as minhas esperanças resvaírem. Te escrevo porque gostaria de falar com você. Ver você. Estar perto de você. Daquele rapaz que me encantou porque não era como os outros. Te escrevo porque, devido ao teu duelo, estou nas mãos dos meus pais que querem me casar com qualquer um que ainda me considere digna. Fernando, ouso entrar na intimidade da tua cela porque ainda tenho esperança que você possa vir me salvar de um casamento sem amor. Deus, o que queres de mim? O que queres de mim, Deus? Diz-me, por favor. O que está fazendo, Fernando? Vá embora, Pedro. Por favor. Por que se castiga? Porque eu sou como eles. Sou como todos. Exposto às fraquezas, às tentações. Não, não é assim. Sim, é assim, Pedro. Acreditava que entrando no mosteiro encontraria paz. Aprenderia a servir a Deus. Mas não é assim. Estes muros não protegem de nada. O mundo exterior entra aqui dentro com o dinheiro, com o poder e com a carne. E todas as perguntas ressoam aqui dentro como lá fora. E não há resposta, Pedro. Não há nenhuma resposta. Não, não é verdade. Há uma resposta. Uma resposta às tuas dúvidas e às minhas. Amém. 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 Poderá ser aplicada a eles. E qual a punição que estabelecerá para o Senhor quando te julgar? Você não pode... Sim, eu posso. Pessoas como você arrastam a fé do povo na lama. O exemplo deles mostra que o mal dorme impune com a esposa de Cristo. Faça o conquistico e cale. Pedro. Se você quer ficar, ótimo. Mas eu vou embora deste lugar de sacrílicos e sacrilégios. Fernando, agora és um sacerdote. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O exército derrotou El Nazir e Nasnavas. Viva o rei Afonso! Louvado seja Cristo! Viva o rei Afonso! 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 Eu encontrei isto. É seu? Obrigado. Aqui está o que desejava o Senhor. É a coisa mais simples. Antônio, vamos ver Francisco. Vem, Antônio. Vamos ver Francisco. Assis 1221 Bom dia! Bom dia, irmãos! Venham para cá! Irmão Vinouto! Aqui! Traz aqui! Venham! Trouxe bebida e comida! Obrigado. Mas que bom, Antônio. Todos os irmãos juntos, em júbilo. Ô, Giulietto! Ele tem algum problema comigo? Como assim? Algum problema? Não conhece mais os teus conterrâneos de Caprarola? Eu sou o Checo! Checo? Checo! 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 Pois é, você não mudou nada. E você, o que andou fazendo que ficou tão seco como uma vaca de torfa? Se soubesse, meu amigo, as poucas e boas que passei com esse meu irmão, Antônio. Estivemos juntos na África, pregando aos mouros. Depois naufragamos e conseguimos chegar na Sicília Nado. Então você viu o mar? O mar? E que mar? A gente viu o fim do mundo, meu amigo. Antônio, eu poderia... Checo, você está estourando de saúde. E o mar? Me conta, como é o mar? É a água, a água que não acaba mais. Irmãos, venham! Francisco, eu quero falar! Ele! Ele chegou! Vamos! Força! Que merda! Venha! O santo pobrezinho está falando! Irmãos, o Senhor seja convosco. Filhos meus, Grandes coisas prometemos a Deus, mas muito mais Ele prometeu para nós. Pequena é a dor desta vida, mas a glória da outra é infinita. Tenha, então, paciência na adversidade e temperança na prosperidade. Sejam castos como anjos, pobres como andorinhas, alegres como roxinóis, humildes como burrinhos. Não se deixem tentar pela vanglória do saber, mas... pratiquem sempre a sábia ignorância que lava o coração da cobiça pelas coisas terrenas. Oremos juntos, irmãos. Oremos juntos, irmãos. e as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Antônio! Antônio! Olha o que eu ganhei dos irmãos do Caprarola. Toma. Antônio, o que você fez? Você ouviu o que Francisco disse? Para amar os outros é preciso ser simples. Humildes. Eu não sou assim. Antônio. Antônio, onde você vai, Antônio? Antônio, vem cá. Vai que você deve estar com fome. Antônio, come alguma coisa. Tenho pão, tenho queijo. Francisco disse... Disse também que devemos estar alegres, não foi? Antônio! Mas agora por que estou chorando? É o que tenho para chorar. Até logo, irmãos. Esperamos nos encontrar logo. Graziano, quem é aquele irmão que caminha sozinho? Bem, eu não sei. Anda com as costas curvas. Parece um homem que luta consigo mesmo. Irmão. Por que está aqui sozinho? Não viu que todos os irmãos formaram grupos? Não, padre. Não posso ficar com eles, não sou digno. E por que você não seria digno? Sou orgulhoso, padre. Porque acreditava que a sabedoria, o conhecimento das Escrituras, o martírio, fossem os únicos caminhos para chegar ao Senhor. Por que você não seria digno? Eu aprendi que a humildade é que nos aproxima dele. Mas como raciocina de maneira tão distorcida? Ah, já entendi. Você é um sacerdote. Podia ter ouvido logo. Não sabe como seria útil ter mais irmãos que pudessem rezar a missa? Não, não posso. Francisco disse que... Foi ele. Foi ele em pessoa que me mandou falar com você. Mais da tarde, vamos logo. Os irmãos já estão na estrada para Monte Paolo. Vamos, Graziano. Força, António. Que é longe. Meu doce pai. Obrigado. Entraste no meu coração tempestuoso e me conduziste a um porto seguro. Nesta solidão existe a companhia. Nesta pobreza existe a riqueza. No jardim de tua casa daremos fruto. E não sentiremos mais fome por toda a eternidade. Está cansado, António? Eu sei que não está acostumado. Eu me acostumo, me acostumo. Mas está feliz? Estou. Eu sei. A arte de capinar faz mal para as costas, mas faz bem para o espírito. Irmãos, chegou o Frei Graziano. Temos que ir para Forlí. Vai haver uma grande cerimônia para a ordenação dos novos sacerdotes. Tudo bem. Então vamos. Vamos, António. António, agora o que é? Irmão, vamos logo. Pelo menos vamos ver alguma cara nova em vez destes quatro espantalhos aqui. Forlí, 1222. Escuta, António. O pregador ainda não chegou. E os irmãos das outras ordens não querem fazer o sermão porque dizem que eles precisam de pelo menos duas semanas de preparação só para encontrar as citações das escrituras. Por favor, padre. Não estou disposto. Mas você é um sacerdote, não? O bispo coloca a biblioteca à disposição. Está preocupado porque tem um senhor que mandou refazer o púlpito justamente porque o sobrinho vai ser ordenado sacerdote. Eu lhe disse que você era coxiniano e... Mas, Graziano, por que insistir com isso? Se ele não quer, é porque deve ter seus motivos, não é? Graziano, eu me tornei um frade menor porque eu... Justamente porque você é um franciscano, tem o dever da obediência e de não envergonhar seus irmãos. Você não vai responder? Devo obedecer. Eu sei que deve obedecer. Não estou dizendo nada. Mas você não pode fazer um discurso só porque algum endinheirado pagou para fazer um púlpito novo. Não? Se é o que você quer. Mas eu não sei se Francisco, no teu lugar, teria se comportado assim, hã? Ler e escrever. O que tem de difícil? Apenas desliza pela folha. E depois ninguém entende nada de todos esses sermões que vocês fazem, não é? Vem. Vem. Mas veja que confiaram o sermão franciscano. São homens santos, claro, mas interpretar as Escrituras, Deus nos livre. Amém. Ele não vai falar. Eu tinha escrito um discurso, irmãos, mas não vou ler para vocês porque... porque quero perguntar uma coisa. O que vocês vieram fazer aqui? Para que todos esses incensos? E por que vocês vestiram suas melhores roupas? Amém. 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 Eu tenho um auxílio. Antônio, o que você fez? Você renunciou a tudo, certo? A sua mãe, ao seu pai, aos amigos, a mim. Para vencer o teu orgulho e abraçar a humildade de Francisco. Mas talvez não seja assim, certo, Antônio? Por que te incomodou tanto ficar acima dos outros e falar? Falar, falar, convencer, comover com belas palavras e a força que as tuas roupas esbarrapadas acrescentavam aquelas palavras. Muitas palavras. Ei! Chega com esse chicote, Antônio. Joga fora. Se quer se estropiar, posso fazer isso, mas com as mãos. O demônio veio me tentar, Julieto. Ele vê que quero me levar por causa da minha vaidade. Mas que vaidade, Antônio? Você falou e todos eles te entenderam. O que tem a ver com a vaidade? Você... Você não entende. Vocês não entendem. Para vocês é tudo mais fácil. Para vocês é tudo mais simples. Mas vocês quem? O que é mais fácil? Para você é mais fácil. Lógico, vocês nobres têm a honra e quando dizem uma coisa é lei. E se vocês têm uma dúvida, por que chegou o demônio em pessoa? Sabia que quando eu vejo uma mulher o meu sangue ferve? Hã? Sabe como me chamavam na minha cidade? Esculmadeira. Do tanto que eu gostava de comer. Mas eu resisto. Resisto. Porque quando veio a peste que tirou de mim minha mulher e meu filho, eu queria me matar. E se não fosse por um irmão que veio falar comigo? Se não fosse pelo Senhor que colocou uma mão sobre minha cabeça? Se não fosse por Francisco, que me falava de alegria, eu não conseguiria continuar no mundo. E agora você... Agora você não teria esse cavaleiro de caprarola que te tira o chicote das mãos e que fica ouvindo toda vez que você quer desabafar. Mas tudo bem, eu sei que eu sempre te escuto, mas você nunca me ouve. E isso não está certo, Antônio. Isso não está certo. É melhor Graziano ir falar com Francisco. Senhor, não sou digno de Ti. Não sou digno de estar a Teu serviço. No entanto, só em Ti confio e só em Ti me guardo. Eu Te imploro. Vela por mim. Caminha ao meu lado. Encosta Tua boca em meu ouvido. Estende-me a mão e guia-me como o Pai conduz o Filho para dar os primeiros passos. Faz de mim a água que molha os Teus campos, a luz que faz germinar as Tuas sementes. Servo que limpa o Teu estábulo. Boca que repete a Tua palavra. Ouvido que escuta os Teus filhos. Pernas que superam as distâncias. Coração que compreende cada coração. Leva-me contigo, Senhor. E não me deixes jamais. Foi Ele que te pediu para ensinar e para pregar? Não. Fui eu que pensei que era... Mas você sabe o que penso sobre esse assunto. Francisco, os hereges sabem convencer até os bons cristãos. E para nós, pobres frados menores, não é fácil enfrentá-los sem os estudos necessários para... Sim, é verdade. Mas é difícil também continuar simples, pobres, humildes... quando se acredita possuir a sabedoria que os outros não têm. Não. Não. Francisco, não é como você diz. Ficar sempre rezando e carpindo e sempre com medo de ser orgulhoso. Eu é que queria ter palavras como as dEle, em vez de ser um pobre e ignorante como sou. Eu gostaria de poder levar todo mundo para o lado de Jesus, mas não posso porque sou uma cabra. E é por isso que o Senhor me fez nascer na caprarola. E se Deus me fez uma cabra, sirvo a Ele como uma cabra. Mas se Antônio foi feito roxinol, um motivo deve existir, não? Mas você sabe que ter roxinol deve ser controlado. Sim, porque os roxinol cantam tão bem que é um prazer ouvi-los. Mas, cedo ou tarde, começo a pensar que só as lindas canções foram criadas por eles e não pelo Senhor. Você se disporia a ficar sempre perto dEle? Isso é fácil. Já fico a vida toda atrás dele feito cachorrinho? Então, vou virar um cachorrinho de guarda. Vamos. Irmão Antônio, permito que você ensine a teologia a aqueles frades que pretendem se tornar sacerdotes. Mas não pare de pregar. De levar consolo. De lutar contra as injustiças. De exortar a caridade. E de pregar a lei de amor entre os homens. Francisco, teu irmão em Cristo. Bem, eu lhe fiz todo um discurso sobre cabras, cachorrinhos e roxinóis. E ele entendeu tudo aquilo que havia para entender. Francisco é mesmo muito esperto. Sim. Mas você também é esperto, Julieto. Porque... você me fez entender como... como pregar... e como... como abraçar... as pessoas. Está zombando de mim? Esta vou guardar. Prepare-o ao forje. O que vamos fazer agora? Vamos? Sim. Vamos. Vamos. Irmã, escute. Pare, irmã. Tem que se arrepender. Esta cidade está perdida aos olhos de Deus. Nós não queremos nada com os frades de Roma. Aonde ela vai? Irmãos, qualquer um vê que a igreja só quer acumular vícios e riqueza. A igreja pratica o mal. Pratica o mal porque está a serviço de Satanás. se quiserem se salvar, venham conosco com os albigenses, pois estamos a serviço do bem. Irmãos, escutem. Eu conheço este homem. Era um amigo meu. Muitos anos atrás me levou até os seguidores de Francisco, porque todos juntos lutavam com um exemplo contra a corrupção da igreja. É verdade. Mas eles se submeteram ao Papa. Eles se venderam aos bispos e cardeais. E como demonstram o valor de sua traição? Andam por aí com roupas rasgadas. Pés descalços, com a bolsa vazia, humilham-se diante de você. Estão vendo? Eles se ajoelham no meio da rua. Mas quantas mulheres entram nos mosteiros e nas sacristias daqueles padres que pretendem consagrar o corpo de Cristo depois de ter fornicado? Irmão, olhe para mim. Acredita que ministro é eucaristia depois de ter estado com mulheres? E quem pode garantir? Só que já tem gente falando. E tem gente que diz que frades e padres se envolvem com as mulheres. Bem, talvez sejam só boatos, não? Vamos embora, Antônio. Você não está bem. E depois aqui com esses rimneses, não se pode fazer nada. Não, Giulietto. Os lobos e pássaros entenderam. Os pescadores também vão entender. Peixes do mar, ouvi a palavra de Deus, vosso Senhor. Ele vos deu a água como casa, comida para viver, refúgio para vos proteger. Quando Deus vos criou, vos deu como mandamento, crescei e multiplicai-vos, e só vós foste salvos do dilúvio universal. Talvez por isso vós honreis a Deus mais do que o honram os homens infiéis. Porque os animais sem inteligência escutam a palavra do Senhor, meu Pai. E os hereges não fazem isso. Os peixes! Antônio! Os peixes! Antônio! O que é isso? Você não viu os peixes? Não está contente? Você fez um milagre, Antônio. Um milagre! Antônio, eu não faço milagres. Milagres quem faz é o Senhor. Aqueles peixes pulavam por conta própria, e você jure que não vai falar isso com ninguém. Tá bom, tá bom. Contanto que você não fique bravo. Agora, para onde vamos? Para Pádua, pedir a Graziano a permissão para voltar ao ermo. Eles disseram para este lado. Mas você viu, Antônio, como Pádua cresceu? Socorro! Vem cá! Socorro! Alguém me ajude! Fica quieta! Não faça escândalo! Quieta! Aonde você acha que vai? Não, não. Não, por favor, não. Esta noite, não. Não, por favor. Não ligue a mínima para o teu bastardo. Você agora vem comigo. Me deixa. Por favor, me deixa ir embora. Anda, vamos. Você sabe que devem satisfações para a América. Chega! Deixa essa mulher. Não. Vem embora, Frady. Você não tem nada a ver com isso. Abra a porta! Não me deixe irritado do que já estou! Eu disse para abrir a porta! Eu disse para deixar em paz aquela mulher. O que foi? Quer bancar o homem, hein? Então, esteja à vontade, Frady. Vão embora. Vão embora, irmãos. É melhor para vocês. Ei! Ei! Você não ouviu o que disse o meu irmão? Vá embora! Ligeiro! Que hoje o senhor vai poupar vocês de umas pauladas. Vá! Anda! Está bem, Frady. Está bem. Eu sabia que você era muito... Eu não imaginava você assim. Eles já foram embora. Pode sair. Não tenha medo. Ele já foi embora. Obrigada, Frady. Obrigada. Não. Não precisa agradecer. Digo o que aconteceu para que eu possa ajudá-la. Vá embora. Não é certo que o vejam falar com mulheres como eu. Não sou eu que quero te falar. É o senhor. Então, o usurário Amerigo mandou os homens que vocês viram. E pôs meu marido na cadeia. Porque se você não paga a dívida, os usurários mandam te prender. Mesmo que você tenha uma família. E depois me obrigaram a me prostituir para pagar a dívida. Mas... Mas... Eu juro, padre. Shhh. Ego te absolve. Não. Não chore. De hoje em diante, ficará em casa com seus filhos. Eu e meu colega vamos cuidar de Amerigo. Irmãos! Graziano! Mas pra onde foi todo mundo? O que aconteceu? Francisco morreu. Meu pai, doce nome, está junto ao trono do Senhor agora. E os anjos te festejam. Mas ainda e sempre me dirijo a ti para pedir o teu conselho. Tu me vês. Eu, vago perdido. E não consigo entender a vontade de Deus. Ele sabe que quero fugir do mundo. E todas as vezes me chama para agir. Eu fugi de sua benevolência sobre o mar. E hoje, depois de tanto tempo, empunhei uma arma. Mas o que devo fazer por esses irmãos que sofrem oprimidos pela prepotência e pelo poder do dinheiro? O que pode fazer o amor contra a violência, a fraqueza contra a força? Dá-me um sinal, Senhor. Manda-me uma voz. Antônio. Anda, vai. Vem comer alguma coisa. Que temos que partir para Assis. Vamos. Não me faz trabalhar sempre pra nada. Trabalhar? Você disse trabalhar? Sim. Por quê? Obrigado. Obrigado. Não por isso, Antônio. Eu tinha uns feijõezinhos e o preparei. Parem. Não. Não precisamos do pão. Não. Mas por quê? Não parem. Não precisamos da água. Parem. Irmãos. Não devemos partir. Por quê? Antônio. Nós vamos a Assis para as honras de Francisco. Eu sei, Graziano. Eu sei. Eu também queria muito me ajoelhar diante dele. Mas para Francisco não importa que a gente vá a Assis para honrar seu corpo. Isto é o que ele quer. Levar consolo ao mundo. Lutar contra as injustiças. Resortar a caridade. E se existem irmãos que estão no cárcere. Famílias que não sabem o que fazer. Façamos nós aquilo que fazia Pedro para libertar os escravos. Trabalhar. Para pagar as dívidas dos encarcerados e libertá-los. Irmãos. Antônio. Somos somente os pobres frades. Os usuários como o Amerigo têm a seu serviço homens violentos. Acredita que possamos... E vocês, irmãos? Diga-me. O que pensam? Bem. Eu não sou de conversa. Eu só digo que... Estou com Antônio. E quero trabalhar com ele. Eu não sou muito forte, mas quero ir com vocês. Bom, se ele vai, eu também devo ele. Os usuários são hábitos. Insaciáveis. Suas riquezas são como espinhos que ferem, que fazem sangrar. E eles, como os animais ferozes, devoram. Eles roubam. E quanto mais têm, mais querem. São inúmeros. Estão sempre prontos a roubar os mais necessitados. Os usuários são animais ferozes que sugam o nosso sangue. Mas largue a estrada que leva à danação eterna. Aparecerão diante do trono do Senhor. E tremerão. Porque destruíram famílias. Humilharam pais. Condenaram crianças à fome. Nós estamos aqui para trabalhar. Para libertar outros irmãos encarcerados. Porque quem é cristão sabe de que lado deve ficar. É verdade. Mas quem governa a cidade não pode permanecer como Pôncio Pelatos diante do drama de Cristo. É. E o que faz o conselho contra os usuários? Eu digo que é necessário mandar os guardas. Eu não me importo nem um pouco com o povo. É o conselho que deve devir. O que eles estão fazendo afinal? Senhores, o que eles estão fazendo? O conselho não pode deixar de se preocupar com o que acontece na nossa cidade. Mas o conselho não pode esquecer quanto dinheiro lhe emprestaram todos aqueles que estão nesta sala. E também não pode mandá-lo, senhor Parelio, a nos chamar impunemente de usuários em nossa casa. Nós emprestamos dinheiro a quem o pede. E quem nos pede dinheiro deve devolvê-lo. Agradeça a Deus que o conselho não pode ser preso. É isso mesmo. Está certo. Eu concordo. Ele não pode fazer isso. Quanto custa este brocado? Quando pagou por ele, o senhor o queria ou não? Nós todos pagamos o conselho. E queremos o nosso brocado. Vá dizer isso aos excelentíssimos conselheiros de Pádua. Senhores. Sim, sim. Até logo. Rufo, sirva o vinho, que o parasita já foi embora. Então que decisão tomamos? O que vamos fazer? Eu sugiro que peguemos uma cortesã grávida. Pagamos bem e a mandamos sair por aí a dizer que o bastardo que traz dentro de si é deste Frei Antônio. Não, isso não. Já que a curia me deu dinheiro para investir, é só falar com o cardeal. Mas estes franciscanos o que querem? Vivem como albigenses, gritam como albigenses. Vamos achar alguém que diga... O quê? Que são hereges e pronto, chega. Sim, eu comparto. É isso mesmo. Sim, é o que tem que dizer. Um momento. Eu só digo uma coisa. Uma coisa simples. É verdade ou não é que este Frei Antônio pediu várias vezes para nos encontrarmos com todos nós? Sim, é verdade. E também não é verdade que está tentando nos convencer a mudar nosso estilo de vida? É isso mesmo. Então eu acho que agora chegou o momento de satisfazê-lo. Sim, mas como? Um momento. Isso não pode ser. Escutem-me. E vamos escutar o Frei Antônio. Ao falar, chega-se com uma ideia, mas também pode-se sair com outra. Antônio, a Merigo manda dizer que hoje à noite você e os outros frades serão seus hóspedes para o jantar. Então você vem? Responda que sim. Antônio? Antônio, mas o que te disse aquele Brutamontes? Que a Merigo e os usurários nos convidam para jantar. Muito bem. D? Isso. E aí? Não vai me dizer nada? E o que eu devo dizer? Falei que nós vamos. Sei lá. Que está contente porque finalmente a gota d'água conseguiu furar a pedra. E que lá na casa de Merigo talvez cozinhe bem. Tomara. Olha, mas depois eu te conto. Como assim? Não vai me levar? Possui tantas coisas e tanto dinheiro que poderia se permitir de viver não uma vida, mas dez. Hum. Olha a sua volta, Merigo. Bastará somente um gesto seu para dar um pouco de paz e serenidade a tantas famílias. Frei Antônio, para quem viu o próprio pai com as costas arrebentadas por ter trabalhado honestamente, é difícil pensar do seu jeito. Quem me ajudava quando eu era menino? Quem me salvava dos insultos e das injustiças? Aqueles que tinham nascido ricos como você? Não. Eles brincavam, estudavam. Eram servidos por pessoas como eu. Agora, porém, não me insultam. Pelo contrário. Me respeitam. Porque para ter sentimentos nobres como os teus, é preciso primeiro ter tido muito dinheiro por muitas gerações e ter comido bem todos os dias. Servam o jantar. Na sopa. Obrigado. Eu quero mais uma, por favor. Antônio. O que é isso? Não vai abençoar a sopa? Amerigo. Por que quer se manchar de um crime tão inútil? Quero me envenenar? Tudo bem. Mas o que meus companheiros têm a ver com isso? Coloquei você à prova. Não está escrito que os servos de Deus, mesmo que tomem uma bebida envenenada, não lhes fará mal? Não vou fazer isso com a presunção de tentar a Deus, mas só pela tua salvação. Em nome de Patris, Filho e Espírito Santo. O que é isso, Antônio? Não, Antônio, não. Antônio. 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 Chega! Vão embora da minha casa! Fora! E então ele se levantou e abençoou o Sr. Amerigo, dizendo Espero que Deus queira fazer a tua alma Aquilo que quis fazer com uma simples sopa O povo já o chama de Milagre da Sopa E Frei Antônio nos fez uma proposta Pede para soltar os presos por dívidas sem crimes E que no futuro ninguém seja preso pelo mesmo motivo Ilustres conselheiros de Pádua Acredito que seja oportuno votar a proposta que o Frade nos mandou Bola branca, sim Bola preta, não Sim, obrigado padre Sim, Antônio Santo Sim, Antônio Santo Antônio Boa tarde, seja o seu nome Antônio Santo Antônio, malvado Senhor Me deixem passar Por favor, me deixem passar Antônio, por favor, Antônio E então? Minha filha se acordou Antônio, Antônio Pode ir, irmão Vá Obrigada, padre Antônio, minha filha se acordou Meu irmão Antônio 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 Pai. Pai. Pai, escute a dor de outro pai. Eu te peço só um fio de ar. Te peço um pequeno fôlego para tua menina. Pela luz de seus olhos. Senhor. Senhor, as flores respiram. As moscas, os ratos respiram. Sopra no peito desta filha e faz com que ela viva. Faz com que ela viva, Senhor. 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 Nossa pronta. Sopra no poro. Senhor. Senhor. Está viva, Antônio. Antônio está viva. Ei, saiam. Abram o caminho, por favor. Deixem-o passar. Aqui. Solta. Por favor. Abre, menino. Solta. Para dentro. Vem. Segura a mão, Antônio. Vem. Antônio. Antônio. Para. Antônio. Olha. Tentaram tirar um pedaço. Toma, Antônio. Bebe um pouco de água. Que canseira ser vivido, senhor, caro Giulietto. Que, Giulietto, o quê? Eu já estou com quase 40 anos. Estamos velhos, Antônio. Envelhecemos juntos. E o que você acha? Se agora você e eu descansarmos um pouco, será que o senhor vai levar a mal? Olha que você, ao senhor, não me engana. E nem a mim, com todo respeito. E por quê? Porque a doença e o cansaço são desculpas. Qual foi o dia que você teve medo de trabalhar ou passar mal? Viu? E aquela gente lá fora? Você tem medo de que, para glorificar você, eles se esqueçam do senhor? Agora, eu só preciso rezar um pouco. Eu não sei se ao senhor você convenceu, mas a mim, quase. Campo, São Piero, 1231. Serra, estava cumprida. Não, não, e não. A cela em cima da árvore, vocês podem esquecer mesmo. Mas foi o padre Antônio que mandou. Ah, mas então você quer que eu peque mesmo pela ira? Ele disse que sim, e eu digo que não. Ele já não está bem. O que você quer? Que ele fique no calor do dia e na umidade da noite? A ira é um pecado muito feio, Giulietto. Eu sei, mas a teimosia também é. Só faltava essa, Antônio, você bancando o pintacilgo, empolerado na nogueira. Foi você que disse para Francisco que eu era um roxinó. Ah. E os roxinóis, onde ficam? Hã? Nas árvores. Perto do céu. É, ele sempre diz essas coisas e te desmonta. Então, pelo menos vamos fazer uma cabana reforçada. E você, Antônio, nem pense em subir lá em cima até que eu volte de Pádua. Está bem? Me abençoa, vai. Amerigo, eu sei que você não é a pessoa mais indicada. Mas, Antônio não está bem. Eu não sei como vou fazer para pagar o médico. Eu é que não sei como pagar o meu médico. Mas o que é isso? O que é isso? Não desanime ao longo do caminho que leva ao Senhor. Deus, que é capaz de comandar os ventos, as águas, vai tirar da tua consciência a multidão de maus pensamentos. e vai entrar na tua alma. Vai sentar-se à tua mesa. E te mostrar a paz e o amor. faz com que essa paz e esse amor se convertam em tuas armas mais reluzentes e vai mudar o mundo segundo o projeto. em tuas armas. E vai循er não tem medo. Mas tudo mais ganho a paz e a paz é a paz e a paz não tem medo. A paz Amém. 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 Perdoe-me, Padre. Perdoe-me por todos os meus pecados. Esquecerei todas as dívidas, Padre. Farei doações às viúvas, aos necessitados da cidade. Eu sei. Eu sempre soube. Agora agradeça ao Senhor junto comigo. Pai nosso. Pai nosso. Que estás no céu. Que estás no céu. Santificado seja. Julieto. Estou aqui, Antônio. Caro Julieto. Que longo caminho percorremos, junto o céu e você. Aonde queríamos chegar? Aonde agora eu vou chegar? Para ver seu rosto. Não. Você não vai a lugar nenhum. O Senhor não pode fazer isso comigo. Eu sempre servi a Ele, bem quietinho. Nunca pedi nada. E agora o que eu faço, Antônio? Onde eu vou? O que eu faço? Onde eu vou, Antônio? Antônio. O que eu faço? Onde eu vou? Onde eu sou? Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? devolvê-la. E obrigado... pela... pela... coragem. Pela fidelidade. Pela fidelidade. E por todas... as risadas que... Antônio. 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 Antônio, não me deixe sozinho, Antônio. 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 Não chore, Antônio. Antônio. Eu e você... nos encontraremos. Nos encontraremos, meu amigo. Antônio. Está pronto, Antônio? Sim. Então vem comigo, irmão. Ele te espera. Mas eu estou doente. Não consigo andar. Não se preocupe. Venha. 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 Meu Senhor... Finalmente... Te vejo. Te vejo. Antônio morreu com a idade de 36 anos no dia 13 de junho de 1231, no mosteiro de Archela, perto de Pabla. Foi declarado santo depois de 11 meses da sua morte. O processo de canonização mais breve da história da igreja. O que é que souber, que não vai ser o pai? Enserhendo lembrado, o que é com a idade de 36 anos antes da sua morte. Enserhendo lembrado, a galera da sua morte... Saúde de maravão... É só de ir para ver que o sol. Amém. 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 Amém.